Bolsonaro finalmente se filiou a um partido político e agora ele está filiado ao Patriota, o partido do Mamãe Falei. Mas a filiação teve muita confusão, bate-boca do presidente com vice, polícia, Bolsonaro entrando pela porta dos fundos do partido. Mas por que Bolsonaro só conseguiu se filiar ao Patriota? É muito simples. Por dois motivos, basicamente. Bolsonaro queria entrar no partido para ser cacique e nenhum partido permitiu que Bolsonaro chegasse cantando de galo. E o outro motivo é porque o Centrão sabe que Bolsonaro perderá 2022 e não quer se atrelar ao presidente. Tanto que o próprio Ciro Nogueira do PP, ele é o presidente do PP, do Progressistas, falou hoje. Se a eleição fosse hoje, Bolsonaro seria derrotado. Precisa fazer algumas correções, o auxílio emergencial, o Bolsa Família para que Bolsonaro possa vencer em 2022. Porque existe uma matemática da derrota de Bolsonaro. E eu vou apresentar para vocês essa conta. Claro que tudo isso é uma conta de padeiro. É uma conta de padeiro que a gente está fazendo com muitas suposições. Porém, os partidos do Centrão estão também fazendo contas semelhantes a essa que eu vou apresentar para vocês aqui. E eu tenho certeza que esse vai ser o primeiro canal, o primeiro local que você vai ver uma conta desse tipo, que é a matemática da derrota de Bolsonaro, porque a Covid será implacável com o presidente e ele será derrotado justamente por conta da pandemia. Eu vou colocar os dados aqui, a tabelinha aqui, para que vocês possam acompanhar comigo. Deixa eu até vir um pouquinho mais para cá. Fiquem aqui com os dados. A estimativa que eu estou fazendo é a seguinte. A população brasileira hoje é aproximadamente 210 milhões de habitantes. Segundo o censo eleitoral, nós temos 147 milhões de eleitores ativos. Isso dá aí 70% de população eleitoralmente ativa. Vamos falar sobre isso. Vamos chamar dessa forma. O Gilberto Kassab, do PSD, está fazendo a seguinte estimativa. Para cada uma pessoa que morre pela Covid, 100 outras pessoas são impactadas pela morte. Amigos, colegas de igreja, vizinhos, familiares, colegas de trabalho, 100 pessoas. Como nós já estamos com 500 mil mortes, e esse número vai aumentar, mas vamos pegar 500 mil. Nós teríamos 500 mil mortes multiplicadas por 100, que é o número do Kassab. Então nós temos 50 milhões de pessoas impactadas pela Covid no Brasil, diretamente pela doença aqui no Brasil, pelas mortes. Como nós temos 70% de população eleitoralmente ativa, nós teríamos aí 70% de 50 milhões. E aí nós temos que 35 milhões de eleitores seriam afetados pela Covid. Ou seja, 70% da população eleitoral afetada pela Covid dá 35 milhões. O Bolsonaro, em 2018, teve 55% dos votos válidos. Então vamos colocar a quantidade de eleitores do Bolsonaro afetados pela Covid. Então a gente pega 35 milhões e multiplica por 55%. Então do total estimado, nós temos 19.250.000 eleitores do Bolsonaro afetados diretamente pela Covid. A diferença de votos do Bolsonaro para o Haddad em 2018 foi de 10 milhões de votos. Isso no segundo turno. A diferença de 10 milhões de votos corresponde a 5 milhões de eleitores que o adversário precisaria retirar de Bolsonaro. 5 milhões de eleitores são aproximadamente 28% desse total de eleitores afetados pela Covid. Então do total de eleitores do Bolsonaro afetado pela Covid, ou seja, de 19 milhões de eleitores, Bolsonaro precisaria perder 30% dos eleitores para o seu adversário no segundo turno para tirar essa diferença de 5%. Essa é uma estimativa, é uma conta de boteco, conta de padaria, mas os partidos estão trabalhando com isso. 5 milhões de eleitores é muito pouco. Muito pouco. Quando a gente pega ali, faz a projeção de 19 milhões de eleitores afetados pela Covid do Bolsonaro. É muito pouco. Tanto é que o antagonista já falou hoje, o Mário Sabino escreveu um texto falando o seguinte, o adversário de Lula não é Bolsonaro mais. O adversário do Lula é aquele candidato que pode surgir, a terceira via. E talvez o PT nem considere Bolsonaro como sendo seu adversário. E o Ciro Nogueira falou hoje também, recapitulando aquilo que eu falei no começo do vídeo. O Bolsonaro precisa refazer o Bolsa Família, ativar novamente um sentimento da população de esperança. Tudo bem que nós vamos ter um PIB crescendo em 2022, a projeção para 2021 é positiva, em torno de 13,5% a 4%. E o Bolsonaro pode utilizar mecanismos artificiais para aquecer a economia, como auxílio emergencial, coisas do tipo, para incitar consumo, influenciar o consumo. E se as pessoas estão consumindo, elas estão felizes. A grande variável que nós vamos ter até 2022 é o tempo de luto da população. Se o luto da população relacionado às mortes pela Covid perdurar até 2022, Bolsonaro perde a eleição, porque ele tem que perder aí 5 milhões de votos só, 5 milhões de eleitores. Ele perde a eleição. Porque vocês sabem que eleição se vence ou se perde, gerenciando a raiva da população. Como que Bolsonaro conseguiu vencer em 2018? Ele canalizou a raiva da população e o PT não conseguiu administrar a raiva. Se Lula trouxer a raiva da população para o seu lado e jogá-la contra Bolsonaro, ele vence. Se o Bolsonaro conseguir administrar a raiva da população, seja com as vacinas, com o crescimento econômico, com artifícios para incentivar o consumo, ele pode vencer. Só que há uma questão. O tempo de luto. Por quanto tempo vai durar o luto brasileiro com as 500 mil mortes pela Covid? Isso nós não sabemos. Ninguém sabe. Nos Estados Unidos, o luto do 11 de setembro dura até hoje. 20 anos depois, nós temos pessoas que todo dia 11 de setembro choram. É um marco para a população americana. 10 anos depois, eu lembro da comemoração de 10 anos do 11 de setembro, da celebração, enfim, comemoração, como você queira chamar, tinham pessoas lá chorando copiosamente. 10 anos depois da morte. Quem que chora 10 anos depois da morte de uma pessoa? Poucos. Mas foi um marco. 20 anos agora, nós vamos ter muitas pessoas chorando. Será que o luto da Covid vai durar até 2022? Claro que nós não somos americanos. E há uma distância muito grande, tem o Lincoln, tem uma guerra de secessão, tem várias e várias coisas que separam culturalmente o Brasil dos Estados Unidos. Mas a Covid é muito mais recente do que o 11 de setembro. Então essa é uma variável muito importante. Por que o Centrão ainda não pulou fora do Bolsonaro? Essa é uma pergunta interessante que vocês devem estar fazendo. O Centrão não pulou fora ainda porque o Centrão está usando o Bolsonaro. O Centrão está usando o Bolsonaro para conseguir os votos até 2022. É isso. Mas não vai permitir, não permitiu, que o Bolsonaro se associasse a qualquer um dos principais partidos do Centrão. Até o PP. Porque o Ciro Nogueira, não vamos nos esquecer, que ele já foi base do governo Lula. Então trazer Bolsonaro para dentro do PP seria péssimo. Porque se a previsão é de derrota do Bolsonaro, eu não vou trazer esse cara, esse peso morto, essa laranja podre para dentro do meu partido. Porque se eu fecho com o Bolsonaro, eu vou ser oposição ao Lula. Como que eu depois faço uma coligação com o PT? Como que eu vou me tornar base governista depois com a vitória do Lula? Esse é o pensamento Centrão. Então nós vamos usar o Bolsonaro, a torta direito, vamos eleger deputados, vamos eleger senadores, eventualmente governadores, mas um apoio com distanciamento. Com distanciamento. Porque eu mostrei para vocês qual é o cálculo. 5 milhões de eleitores separam o Bolsonaro de uma derrota em 22. E as pesquisas mostram isso. Que a aprovação de Bolsonaro caiu. Que a intenção de voto a Bolsonaro também caiu. Então tudo isso está... E o posicionamento do Ciro Nogueira de hoje reforça aquilo que o Arthur Lira falou na semana passada naquela convenção com os CEOs. E o Arthur Lira é do PP. O PP é o partido do Ciro Nogueira. O Arthur Lira falou que tem que ver como que vai ser. Mais ou menos dizendo que havia um prazo para o Bolsonaro. Que o Centrão estava dando um prazo. E o recado que o Arthur Lira deu para uma conferência de investidores é também, olha, esse é o prazo que nós estamos dando para o Bolsonaro para ver se as coisas vão reagir. Então está tudo muito em stand-by. E o que vai definir 2022 vai ser o tempo de luto da população. O luto vai perdurar até lá. O luto vai ser abreviado com incentivos ao consumo dados por Bolsonaro e pontos positivos da economia, como o crescimento do PIB. Ou chegaremos a 700, 800 mil mortos. Porque se continuar morrendo 2 mil pessoas dia, no ritmo de vacinação que nós temos hoje, o mês de junho vai começar agora. Então são 60 mil mortos. 60 mil mortos. Vamos ver, vamos chegar, vamos colocar, dar um prazo para o Bolsonaro. Até o fim de junho, 500 mil pessoas mortas. Julho, agosto, setembro, outubro. Novembro, dezembro. 60 mil mortos dia, vezes 6. São mais de 180 mil. Chegaremos até o fim do ano de 700 mil mortos. É uma corrida contra o tempo. Mas deixem aqui nos comentários o que vocês acharam da minha análise. Muito importante esse retorno, esse feedback de vocês. Me sigam no Twitter, arroa Profileo Oficial. E no Instagram, canal Profileo. E no Instagram, canal Profileo.